Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui que você fala, sou eu, Jau Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, galerinha, vambora falar de mercado da bola, porque tem jogador muito próximo aí de ser contratado pelo Cruzeiro Que tá buscando empréstimo de José Cifuentes, volante aí da seleção equatoriana O jogador tem 24 anos, tá sem espaço no Rangers da Escócia, se não me engano, a última temporada ele jogou lá no Los Angeles Galaxy Não, no Los Angeles Galaxy não, no Los Angeles FC, né? Porque lá no MLS, nos Estados Unidos, tem dois times em Los Angeles, né? Mesmo sendo de franquia, né? E esses dois times aí se amam Los Angeles, né? Só que um é Galaxy e o outro é FC, né? E ele tá meio que de saída lá do Rangers, né? O Cruzeiro tá tentando uma negociação por empréstimo com opção de compra Parece que ambas as partes se agradaram, né? E assim, ele tem números legais, né? E a gente sabe que estamos precisando de reforços, né? Se eu sou o Cruzeiro, eu focarei minhas contratações também agora em atacante, cara Né? Porque volante, Cruzeiro contratou muito e... E assim, mano Lucas Romero, Lucas Silva, eu... Eles me agradam, olha o Japa também ali Eu acho que pode ter um espaço que deve ter, né? Mas assim, esse Cruzeiro, né? Vai atrás de mais volante É beleza, né? Mas, por favor, não esqueça De contratar atacante também aí, Pedro Martins, Paulo André, né? E companhia Galera, antes de continuarmos aqui, deixa o like, se inscreve, se ainda não for inscrito E deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o Rocesso Fuentes Porque o Cruzeiro tá em busca de mais jogadores pro meu campo E tá mirando contratações aí do Equatoriano de 24 anos Que tem contrato com o Rangers da Escócia até junho de 2027 A tentativa de negociação é ir por empréstimo, viu? Após fazer sucesso com o Los Angeles FC dos Estados Unidos O jogador foi adquirido pelo clube Escolso por cerca de 8 milhões aí de reais No entanto, não conseguiu espaço na primeira temporada europeia E neste ano a saída é dada como certa, viu? O interesse, ele parte dos dois lados O atleta, ele não joga desde dezembro Ficou fora dos quatro últimos jogos do Rangers E quer voltar a ter mais minutos, inclusive Pensando na sequência com a seleção equatoriana, né? Disputou aí o Mundial do Qatar em 2022 E o início das eliminatórias pela Copa de 2026, né? Por parte do clube, em função da ausência de espaço A sua possibilidade de empréstimo é vista com bons olhos como vitrine para o atleta E em caso de sucesso, terá a possibilidade de reaver ao menos parte do dinheiro investido Apesar de ter jogado aí por quatro temporadas nos Estados Unidos De ter disputado o Cabo do Mundo e de ficar no futebol europeu O salário de cifrentes não é considerado alto para os padrões atuais do Cruzeiro Informação sobre o interesse do cabuloso foi noticiada pelo portal The Scottish Sun E confirmada aí pelo GR, né? É um portal aí da Escócia, né? Do futebol escocês Há o interesse de outros clubes, mas o Cruzeiro é quem tem conversas mais adiantadas E um deles, de acordo com os escoceses, é o Risespor da Turquia Ou Risespor, né? Como se preferir Mas há movimentações da diretoria do Rangers e do staff de cifrentes Em busca de novas opções também, né? E para meio que colocar o jogador mais em evidência O equatoriano pode atuar em mais de uma função no meu campo Mas as melhores fases, elas foram como segundo homem no setor Com marcação e possibilidade de chegada ao ataque Atuando assim em boa parte da trajetória no Los Angeles Ele disputou 120 jogos com 15 gols e 19 assistências aí E o Ross S. Fuentes foi revelado pela Universidade Católica do Equador No país natal dele, também defendeu a América de Cali E foi campeão mundial sub-20 com a seleção em 2019 Antes de ser negociado com o Los Angeles Galaxy Nos Estados Unidos, ele conquistou a MLS Foi vice-campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF Perdendo a decisão para o Leão Los Angeles FC, perdão Não é o Galaxy, né? Então o clube do técnico Larcamon e do volante Lucas Romero Eles estavam aí na última final Eles se enfrentaram, né? Na última final da CONCACAMPIONS lá, né? Que é o nome da Libertadores da América do Norte, né? Então assim, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve Ative o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos Deixem nos comentários a sua opinião Seria uma contratação que agradaria você Jogador de seleção com a Toriana Que tá próximo aí de chegar ao Cabuloso Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau